Cabeleleira Leila, cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleleira Leila, venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila, tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleiros, o salão de Cabeleleiros da Cabeleleira Leila.